Seis dias aqui no Pará, uma mulher foi vítima de feminicídio este ano. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O mais recente aconteceu no final de semana em Ananindeua. O velório de Rosanira Nascimento Silva, de 44 anos, foi na casa de parentes em Ananindeua. A família estava abalada, tentando entender o que aconteceu. A agente de saúde foi mais uma vítima de feminicídio. Foi morta de forma brutal pelo companheiro nesta casa onde o casal vivia. Ela foi encontrada pela própria filha. O corpo da servidora estava em um dos quartos da casa. O companheiro chegou de viagem e teve uma discussão com a companheira dentro de casa. E por conta dessa discussão, ele matou a companheira com golpes de faca e de um outro objeto cortante que foi encontrado ao lado dela, que foi um facão e uma marreta. E depois ele se evadiu do local. Este é o terceiro caso de feminicídio registrado na região metropolitana de Belém em apenas uma semana. O primeiro aconteceu na noite do Dia dos Namorados. Rayana Rocha Tomás, de 25 anos, foi morta a facadas dentro de um motel no bairro da Pedreira, em Belém. Na sexta-feira, outro crime. A vítima foi morta a tiros depois de sofrer importunação sexual em um bar na Cidade Nova 6, em Ananindeua. Já conseguiu identificar o suspeito. As investigações estão em andamento. As primeiras diligências já foram tomadas pela Delegacia da Mulher de Ananindeua. E o caso será tramitado aqui pela Delegacia do Feminicídio, para ser concluído, apurado por aqui. E as investigações seguem sob sigilo. Mas o caso está sendo tratado como feminicídio. A Polícia Civil, até agora, não explicou por que esse crime está sob sigilo. Os casos de feminicídio aumentaram 20% este ano aqui no Pará. De 1º de janeiro a 18 de junho, foram registrados 29 crimes. No mesmo período do ano passado, foram 24 ocorrências, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esse aumento revelou que, em média, a cada seis dias, uma mulher morreu vítima desse crime no Pará. O próprio artigo 121, ele diz que são em situações que abrangem situações de violência doméstica, familiar, as condições ou relações de afeto, nesse âmbito doméstico, né? Ou quando se há menospreza ou discriminação à condição de sexo feminino. Aquela morte da mulher vai ser tratada como um feminicídio, que é um homicídio qualificado. Os três casos citados no início da reportagem são investigados pela Delegacia da Mulher de Belém. Sobre o feminicídio de Elinete de Souza Moreira, morta a tiros depois de sofrer importunação sexual na Cidade Nova, a polícia informou que o autor dos disparos foi identificado, mas ele está foragido. A polícia faz buscas para localizá-lo. Qualquer informação que possa ajudar nesse sentido, para que a polícia encontre o autor desse crime, você pode repassar por meio do disco Denúncia. O número é 181 e não precisa se identificar.